Oh Senhor, o tempo é amor, o tempo não sou, como o tempo é de amor. Oh Senhor, o tempo é o tempo, o tempo é de amor que o tempo é de amor, o tempo é de amor, o tempo é de amor. Amém, amém, amém. 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 Precioso e glorioso, amém e tal hermoso, não há ninguém como eu, amém e tal hermoso, Jesus. Precioso Jesus, Precioso Jesus, amém e tal hermoso, amém e tal hermoso, Jesus.